E aí, Lucão! E aí, Lucão! Obrigado. Nós, simplesmente, ganhávamos aqui para ficar. Então, a defesa ficou excelente aqui hoje. Tivemos o controle do jogo durante a grande maioria do tempo. Então, isso mostra que a equipe está evoluindo. E mesmo num momento difícil, todos se importarem, recebem uma grande vitória. 2 a 0, não tem nada ganho. Tem um jogo aqui quinta-feira. É o jogo que me contente. Então, é o jogo que a gente precisa ganhar para assim poder respirar e pensar mais para frente. Repetindo.